Toda marca tem um smartphone baratinho pra chamar de seu e o novíssimo lançamento da Samsung pra essa categoria é o Galaxy A06. Smartphone com tela de 6.7 polegadas, câmera de 50 megapixels, 128GB de armazenamento, 4GB de memória e muito mais. Mas será que vale a pena? Quer conhecer aqui o novíssimo Galaxy A06 comigo? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de conversar sobre o novíssimo Galaxy A06 da Samsung. Smartphone baratinho, tá pessoal? Isso aqui é pra quem tá procurando um aparelho que custa menos de mil reais, tá? Então coloca isso na sua cabeça. Não é um aparelho de mil e duzentos reais, não é um aparelho de mil e trezentos reais, muito menos um aparelho de mil e cem reais. Um aparelho que custa menos de mil reais. Então vamos colocar as nossas expectativas e ele próprio, né, dentro da sua caixinha. Nós temos aqui um aparelho que tem um acabamento bacana. Ele tem esses círculos concêntricos. Na verdade são linhas verticais aqui na parte traseira. Pega um pouco de marca de dedo, né, mas isso aqui é só um detalhe. A lateral do bichinho é reta com aquele detalhe que os aparelhos mais caros da linha A têm trazido. Olha só, esse chanfrado aqui na lateral que abriga outra novidade aqui do Galaxy A06. Agora, essa linha de smartphones conta com leitor biométrico. Então eu consigo desbloquear a tela do bichão encostando o meu dedo. Então se eu tiver aqui de bobeira, aproximei o dedo, desbloqueou. Vamos fazer de novo pra ver se funciona? Desbloqueou. Vamos fazer ali, ó, na outra câmera. Poxa, já desbloqueou. Quero... Ó, desbloqueou. Funciona bem e é um recurso muito útil porque você vai ter um aparelho mais seguro. Seus aplicativos, na verdade, vão estar mais seguros aqui dentro do seu Galaxy A06. Gostei do design. Na parte de baixo nós temos USB do tipo C, seu alto-falante. Ainda temos aqui a porta de 3.5mm pra fone de ouvido. Algo que eu sei que tem gente que gosta bastante. A gavetinha do bichão aqui. Vamos ver como é que é a gaveta dele? O que é que dá pra fazer aqui com essa gaveta? Geralmente a Samsung traz boas... É... Ó, meu parceiro! Temos aqui, ó, gaveta pra dois chips de operadora mais cartão de memória. Você pode colocar cartão de até 1TB de armazenamento aqui no Galaxy A06. Isso aqui é um destaque desses smartphones menos caros aí que as marcas costumam trazer. O design dele me agrada, tá? É um design interessante. É... Não é lindo, nossa! Vou morrer de amores. Mas é um design legal que acompanha o que é a linha estética da Samsung de maneira geral. E quando nós vamos aqui pro display do Galaxy A06, nós temos aqui uma tela com tamanho incrível de 6.7 polegadas. A resolução aqui é a resolução HD. Não é Full HD, nem é OLED, nem nada disso. Mas temos que pensar que é um smartphone baratinho. Tem um tamanho legal. Vai ser ótimo aqui pra você consumir suas multimídias, ver sua rede social, ver filmes e séries. Principalmente pra consumir multimídia. É uma tela bem interessante. No caso das câmeras aqui do Galaxy A06, nós temos um conjunto que é duplo aqui na parte traseira. Dizem que é duplo, né? Mas é uma câmera principal de 50 megapixels, mais uma câmera de 12 megapixels aqui pra auxiliar no modo de desfoque. Já a câmera frontal aqui do bichinho conta com 8 megapixels. São câmeras pra você conseguir fazer fotos ali do dia a dia em uma empresa, por exemplo, fazer fotos de documentos ou, sei lá, fotos de produtos. Digamos que eu tô aqui, né? Deixa eu virar aqui pra outra câmera. Digamos que eu sou um vendedor de Galaxy A06. Tirei uma foto aqui e eu vou conseguir um resultado bom o suficiente pra conseguir postar ali no meu marketplace, que seja. Também em ambiente com boa iluminação é um aparelho que vai te entregar bons resultados. Claro, não é ali um aparelho pra te entregar resultados incríveis, um primor. Mas também não é um aparelho que custa R$ 1.300. Nós temos aqui um aparelho que custa menos de R$ 1.000. Então sim, os resultados dele nessa faixa de preço vão ser bons, digamos assim, né? Vai servir ao propósito dele, que é ser um aparelho baratinho, mas que tem uma câmera ali que dá sim pra ser utilizada com algum critério e com alguma qualidade sim. Talvez o maior destaque do Samsung Galaxy A06, e também era o destaque do Galaxy A05, A04 e vai ser do Galaxy A07, possivelmente é o valor que esses aparelhos chegam aqui no Brasil. É um smartphone que com 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, uma tela bem grande, uma bateria que dura um dia inteiro, carregamento de 25 watts, entrada pra cartão e tudo mais, acaba tendo um custo-benefício. Lembrando, é um aparelho básico, é um aparelho de entrada, mas sinceramente, pelo preço que ele custa, ele é um aparelho honesto ali, dentro de todos os pontos que vocês vão entender enquanto eu vou mostrando aqui no vídeo. E se você tiver interesse em comprar um aparelho baratinho, um aparelho ali pra usar na sua loja, pra dar pra uma criança, que quer que seja, vou separar aqui na descrição links com os menores valores do Galaxy A05, mas o mais importante de tudo, em loja de confiança, tá? Quer comprar seu Galaxy A05 na caixa, lacrado, com um ano de garantia, sem maiores problemas, sem dor de cabeça? Dá uma olhadinha aqui na descrição. Mas André, e o hardware do Galaxy A06? Bom pessoal, nós temos aqui pra esse smartphone um processador, que é ali da MediaTek, deixa eu até procurar o nome dele aqui pra vocês, é o MediaTek Helio G85 com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Fiquei pra trás ali que eu tava dando uma olhada ali no esquema. Mas é um smartphone, pessoal, que tem um hardware básico, tá? É um hardware que é o suficiente pra executar as principais tarefas do dia a dia e nada muito além disso. André, dá pra jogar? Dá pra jogar, como vocês podem ver. Eu tô jogando aqui, mas claro, não é na... Nossa, no máximo possível, não. É o máximo que o smartphone, nessa categoria, consegue entregar e dá uma jogatina legal. Eu consigo, ó, não tenho tanto engasgo, não tenho tanto travamento, acaba tendo até uma fluidez legal, ó, nas minhas manobras aqui e tudo mais. O que quer dizer que pra redes sociais, aplicativos em geral, ele vai conseguir rodar ali com certa tranquilidade. Claro, pessoal, mais uma vez, não é um smartphone gamer, não é um smartphone gamer. É um smartphone básico, que custa menos de mil reais. Nessa faixa, e tendo essa consciência, é um smartphone que pode sim ser interessante, mesmo não tendo os recursos mais avançados do mundo. Por exemplo, quero comprar pra pôr na minha loja, quero comprar pra dar pro meu moleque ali, pra ter apenas um contato WhatsApp e joguinhos ali mais educativos, digamos assim, pra ver filmes, séries, vídeos e tudo mais. É um smartphone que sim, é legal. Você tem ali, no caso também, a segurança, né, de ter aqui o desbloqueio pela digital, pra bloquear aplicativos, pra não ficar fácil também do dispositivo ser roubado, ser resetado, o que quer que seja. Temos pra esse dispositivo aqui também, uma bateria de 5.000 mAh, com a possibilidade de ser carregada em até 25 watts. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui na caixa, porque eu acho que o carregador que veio na caixa não é de 25 watts não, tá? Vamos ver aqui, que é importante saber. Ó, o carregador que veio na caixa é o carregador padrão da Samsung, que se eu não me engano, tem 15 watts. Pelo menos os que eram branquinhos assim, tinham 15. O que eu sei que tem 25 é aquele mais pretinho, que vem na caixa do Galaxy S24, Galaxy S23, Fold por aí, vai. Então é um aparelho que tem as suas características, que na minha opinião, são interessantes pelo preço que ele custa, ele é um dos smartphones mais baratos do mercado, mas é aquelas, né? Ele vai entregar o básico nessa faixa de preço, se você quer realmente um aparelho baratinho, um aparelho pra utilizar ali, que tenha uma garantia de um ano, que seja de uma loja nacional, que você vai comprar, e que se caso, tem um problema, você não vai perder, não vai virar um peso de papel, sim, é uma boa opção pela faixa de preço. Vai ter link aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha, cliquem nesses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe, olhem na minha carinha pra se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até amanhã.